O Tesla Model X Play de 2022 se tornou o SUV mais rápido do mundo. O modelo é capaz de ir de 0 a 200 km por hora em cerca de 7 segundos. Vejam só. O canal do YouTube Drag Times provou que o Tesla Model X Play de 2022 é o SUV mais rápido do mundo. O teste ocorreu na Palm Beach International Raceway, uma pista de arrancada que fica na Flórida, e atestou o novo recorde mundial de 400 metros para um SUV de produção. Na primeira tentativa, o Play demorou para sair, mas o piloto rodou 400 metros a 9 segundos e 754 milésimos, a uma velocidade máxima de 232 km por hora, 15 milésimos a menos do que o antigo recorde. O veículo também alcançou marcas impressionantes como ir de 0 a 97 km por hora em 2,3 segundos e de 97 a 209 km por hora em 5,26 segundos, o que é semelhante ao tempo do supercarro McLaren 720S. O Play é a versão mais potente do Tesla Model X e traz três motores elétricos alcançando 1.020 cavalos. Ele vai de 0 a 200 km por hora em 7,27 segundos, números notáveis para um sedã de seis lugares. A Nokia lançou o primeiro tablet da marca aqui no Brasil. O aparelho traz tela de 10,4 polegadas e bateria que pode chegar a 15 horas de autonomia. Vamos acompanhar. A Nokia lançou nesta terça-feira no Brasil o primeiro tablet da marca, o Nokia T20, que tem como principais destaques a tela IPS LCD de 10,4 polegadas e a bateria de 8.200 mAh, com carregamento de 15 watts. A tela tem resolução 2K, com brilho de 400 nits. Já a autonomia da bateria é de até 7 horas em chamadas de vídeo e até 10 horas assistindo a filmes ou séries, mas chega a até 15 horas somente acessando a internet. Por dentro, o Nokia T20 conta com um processador Unisonic T610 com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Além disso, o aparelho vem com um slot para cartões microSD. O tablet tem duas câmeras, uma traseira de 8 megapixels com foco automático e uma câmera selfie de 5 megapixels. O Nokia T20 conta com caixas de som estéreo e já vem com o Google Kids Space e o Google Entertainment Space instalados, trazendo boas opções tanto para as crianças quanto para os adultos. O tablet foi lançado no Brasil em uma única cor, azul. O preço oficial é de R$ 2.200.